Oi, meu nome é Luna Vargas, eu sou educadora canábica e vim aqui hoje abrir minha gaveta para vocês. No mundo de hipocrisia e proibição, é super importante usar o privilégio que cada um tem para poder falar abertamente do uso de substâncias. O uso de drogas sempre existiu em todas as sociedades e em todos os tempos. A proibição das drogas não diminui o consumo e é por isso que é tão importante a gente abrir a gaveta, falar abertamente para quem pode falar sobre o uso de drogas e colocar na roda essa temática. Falar abertamente do uso de drogas faz diminuir o estigma em torno das substâncias e em torno dos grupos sociais que fazem uso dessa determinada substância. Essa ação normaliza e faz com que a grande maioria da sociedade entenda que pessoas que têm trabalho, que cumprem um papel social, que têm família, podem sim conciliar isso com o uso de substâncias. Eu tenho várias drogas de escolha que eu uso para modular o que eu quero sentir. Isso vai depender da hora do dia, da companhia, da música, da festa, do momento, do que eu estou sentindo e do que eu quero sentir. Hoje, para mim, o mais importante é a gente educar e usar a ciência que está sendo produzida sobre essas substâncias para ajudar as pessoas nesse caminho e ter mais consciência do uso, da dose, do motivo e como cada substância pode ajudar em cada caso. Aproveita aqui, então, para te convidar, se você puder, se você quiser falar abertamente do seu uso de substâncias, a falar sobre isso, a abrir sua gaveta, colocar na roda e vou aproveitar aqui para convidar uma pessoa muito querida, que é o Gora, para falar sobre a sua droga de escolha e a forma que ele usa. Conta mais para a gente aí, Gora!